E Irã, como não é bobo nem nada, o Irã tem que botar uma camiseta 10, já tá chamando a Babi pra uma viagem, pra eles combinarem uma viagem aí depois da fazenda, cara. Ah, eu quero esses dois, mano, eu quero esses dois juntos, cara. Vocês estão shippando também, cara? Bom, vamos deixar um clima um pouco mais leve, né? Já passamos dois dias aí de clima pesadíssimo, cara. Agora vamos pegar algo mais suave, mais leve, um shippezinho, estilo BBB. BBB é assim, a gente não pega esses climão pesado, né? A gente pega a coisa pouquinha, né? Vamos pro chip, vamos comentar algo besta, algo bobo, só pra ficar suave, cara. Hoje tem jogo do Brasil, hein? É quatro horas o jogo do Brasil? Será que o Brasil perde da Coreia? Outra, a gente vai pegar uma escuna só pra gente. A gente vai sair com a escuna, ela para em alto mar, pra gente poder ficar mergulhando. Volta, aquela cervejota, uma churrasqueirazinha pra gente fazer, a gente leva pra... Fazer um camarão alho, olha. Eu não como não, mas eu faço pra você. Oba! Eu faço pra você, sem problema. Olha só, e tem um também, tem um lugar que é Magugi. Como é que é? Maragugi. 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 Quero conhecer. Nossa senhora. Esse é o que está aqui na minha... Cara, Pantanal. Bonito. Bonito também. Esse cara é esperto, ele vai viajar com ela. Então eu não conheço. Pô, de galinha. Pô, tudo isso aí é... Nordeste inteiro, Nordeste é fantástico. O Brasil inteiro é fantástico. O único lugar que eu não gosto de Brasil, acho que é Ubatuba. Ou pensa num lugar, desculpa falar, mas é um lugar feio, viu? Ubatuba é um lugar feio. Só indústria, fumaça, o ar é pesado. Você fica lá meia hora e já começa a dar uma coceira na garganta. Pensa num lugar feio. A praia é toda suja. Você vai lá na praia, tem lixo na praia. Praia, né? Acho que Ubatuba é um dos lugares mais feios que eu já vi do Brasil. Fora esse, eu não vi nenhum lugar tão feio. Eu fui pra Ilhabela. Ilhabela é bonito pra caramba. Mas enfim, o Irã é... Cara, é esperto, viu? Cara, é esperto. Já tá combinando uma viagenzinha, né? Vai que ele consegue alguma coisa. Eu vejo que o Irã, ele tá óbvio ali que ele gosta da Babi. Quando ele entrou lá no rancho, ele ficou olhando, pegou o rostinho dela e ficou olhando durante muito tempo, assim, esperando um beijo, alguma reação, alguma possibilidade ali pra beijá-la. Ela não deu brecha à Babi. É uma mulher, né? Mulher de atitude. Falou, não, se quiser, venha. E aí ele não teve coragem que, né? Se ela, opa, você tá confundindo as coisas aí, meu amigo. Aí, hum, isso no ao vivo, pra todo mundo assistir, vai ficar chato, hein? Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, eu tô shippando ainda, vai que aconteça alguma coisa. Eles tão mais grudados, ela tá mais com ele, tá mais com ela. Tô gostando. É nóis.